Transmite a faixa presidencial ao Presidente da República, Jair Bolsonaro. O Presidente apontando para a faixa e depois para o público. Senhoras e senhores, solicitamos a todos que mantenham posição de respeito para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro, executado pela banda do 1º Regimento de Cavalaria de Guarda, com interpretação em libras pelo Sr. Sandro dos Santos. Senhoras e senhores,